gente nós estamos aqui no quintal das suculentas aqui em balneário camboriú pensa num lugar lindo pensa num lugar cheio de vida pensa num lugar cheio de mimos olha essas plantas olha essas essa variedade de suculentas gente eu tô simplesmente apaixonada eu vou mostrar uma aqui pra vocês ó essa aqui por exemplo ela é a enxevera morini olha que coisa mais linda que ela é mas eu vou mostrar uma outra aqui pra vocês que eu fiquei apaixonada olha aqui olha essa flor branca olha que coisa mais maravilhosa isso aí eu tô aqui em cima de uma de uma escada vou mostrar pra vocês a quantidade que tem aqui olha aqui olha é pra se perder e se apaixonar pelas suculentas e pelo quintal das suculentas olha aqui vamos virar para o outro lado aqui são mudinhas menores mas elas são maravilhosas e sabe qual o mais legal das suculentas as suculentas elas dão muito pouco trabalho muito pouca manutenção então é uma planta legal de você tem em casa e e e e assim não dá muito trabalho para cuidar ela não fica muito grande ela pode ser podada ela dá mudinha ela é ótima pra presente e aqui no quintal das suculentas tu achas uma variedade olha aqui olha isso olha que coisa mais magnífica a natureza é fantástica né ó vamos ver esse é o nome dela e sem contar gente que o atendimento aqui no quintal das suculentas é maravilhoso eles têm um atendimento eles têm um carinho com as plantas um carinho com os clientes tá eles explicam tudo eles mostram tudo eles ensinam tudo eles ensinam como cuidar da sua suculenta eles fazem arranjos eles fazem tudo que é tipo de coisa que vocês podem imaginar com as clientes agora vamos para as maiores olha essa olha que coisa mais linda e fantástica só a natureza quando ela é bem cuidada é capaz de dar um show desses olha essa aqui do ladinho que coisa mais maravilhosa eu tô simplesmente encantada com a variedade e com a beleza dessas suculentas olha essa aqui olha essa essa aqui ó vê se não parecem pedrinhas isso viu só então assim ó para vocês que gostam de suculentas para vocês que amam a natureza para vocês que gostam de serem bem atendidos que gostam de variedade que gostam de coisas bonitas venham no olha venham no quintal das suculentas vocês vão amar esse lugar vocês vão amar a variedade vocês vão amar mal atendimento e vocês vão amar tudo o que tem aqui eu vou continuar mostrando mais suculentas olha aqui e olha que coisa mais maravilhosa gente Deus é fantástico né Deus ele nos dá essas essas belezas da vida ele nos proporciona é conhecer esse tipo de coisa então assim meu Deus eu tô muito encantada muito apaixonada e recomendando demais esse quintal das suculentas sou fã virei fã e quero compartilhar com vocês isso tá olha que coisa mais linda eu vou continuar mostrando depois eu vou postar esse vídeo no instagram também tá mas é que só é tanta coisa linda que chega a ser difícil de escolher uma olha isso olha aqui que divina olha essa outra aqui que fofa que diferente e assim ó eu não conheço ninguém que não gostaria de ganhar uma suculenta de presente e aqui no quintal das suculentas tem mais uma coisa muito legal eles fazem arranjos com as suculentas então você pode comprar um arranjo pronto com suculentas vários tipos de suculentas né e dá de presente olha que presente chique elegante diferente e fantástico que vocês iam poder proporcionar olha isso aqui lembra aquela que eu mostrei pequenininha que parecia uma pedrinha olha olha que grande que coisa mais maravilhosa olha olha isso hã que tal oi gente que bom bom ver vocês aqui que legal ter a companhia de vocês aqui no quintal das suculentas comigo olha que legal agora eu vou mostrar umas suculentas que já estão maiores olha isso o atacado bela biju deixa eu ver quem mais tá aqui a jana o sabor caseiro muita gente aqui eu só tenho que agradecer a vocês pela audiência tá mas é que assim ó eu me empolgo eu me empolgo e gosto muito de mostrar tudo isso aqui tá e eu tô aqui só no andar de cima do quintal das suculentas olha isso olha quanta variedade quanta coisa linda vocês vão encontrar aqui olha isso olha que show que a natureza tá proporcionando pra gente oi bia tudo bem vem venham venham conheçam o quintal das das suculentas eles abrem domingo a partir das 14 horas também olha só que legal que passeio legal bota a máscara se cuida e vem aqui conhecer o quintal das suculentas é maravilhoso tá maravilhoso mesmo olhem e o quintal das suculentas como são como é muito gentil ele vai ser patrocinador da live das arroba sasca joias e vai tá dando de presente uma suculenta olha que presentão que coisa mais legal que vai ter na live da sasca joias que vai ser agora no dia 16 às 19h30 então eu conto com vocês todos lá na live compartilhando marcando as amigas para ter a chance de ganhar uma suculenta maravilhosa aqui do quintal da das suculentas porque o pessoal do quintal das suculentas além de ser muito cuidadoso muito legal de nos permitir de fazer essa filmagem de mostrar toda essa beleza para vocês eles ainda foram muito gentis de nos patrocinar e nos dá uma suculenta para a nossa live olha que massa então eu espero todos vocês lá na live da sasca joias olha olha isso aqui olha vai dizer que não é para apaixonar eu tô muito apaixonada eu na verdade queria só uma de cada eu acho mas aí eu acho que o meu marido pode querer me expulsar de casa não sei ai olha que fofura deixa eu mostrar outras olha aqui com mais e essas são todas pequenininhas pensa que delícia olha isso aqui olha lá atrás no fundo o quintal das suculentas é muito legal né o pessoal do quintal das suculentas é muito gentil deixa eu ver aqui o que mais a gente pode mostrar para vocês aqui embaixo ó aqui embaixo tá cheio de mudinhas novas cheio, 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 cheio mas é um capricho uma organização que vocês não tem noção tô bem apaixonada por essas pequenininhas gente doida para levar uma de casa será que eu posso? será que meu marido não vai me expulsar de casa? olha isso aqui que show da natureza é muita perfeição né gente? é muita perfeição olha aqui como fica depois de um tempo ai só uma de casa tava assim maravilhoso né tu pensa comigo só leva uma de cada pensa só uma de cada 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 eu queria saber onde é que eu ia botar talvez na minha cama botar o marido para dormir no sofá porque eu acho super justo né eu e as minhas suculentas na cama dormindo lá bem lindas belas e formosas porque elas são criaturas divinas maravilhosas né oi pessoal que bom ter vocês aqui comigo assistindo isso vendo as nossas suculentinhas tá eu vou lá embaixo agora ver se eu tenho ai deixa eu mostrar outra coisa que eu acabei de ver aqui pra vocês só um pouquinho olha aqui que coisa mais linda grande aqui ó olha aqui as grandes que estão aqui em cima aqui penduradinhas olha que delícia e deem uma olhada no visual geral do quintal das suculentas gente não dá pra perder não dá pra deixar de visitar esse lugar venham 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 com tempo pra namorar todas essas suculentas que tem por aqui tá bom obrigado por terem acompanhado esse vídeo tá um grande beijo vamos lá um grande beijo um grande beijo ó vamos irmã bem vamos vamos